Eu entendo que a tecnologia traz conforto e agilidade no dia a dia do cliente. Você tem que tentar aliar o projeto, a tecnologia, o conforto e o design. Eu adorei. Achei assim anatômico, gostoso de pegar, fácil de entender. Para mim, pela primeira vez, é um controle que eu tive um domínio imediato de uso. Eu também senti a mesma sensação da anatomia. O design é muito bonito, muito bem elaborado. Tem a facilidade de saber como usa o produto, mexe em uma persiana por vez. Eu achei isso interessante e a possibilidade de mexer em todas ao mesmo tempo. Eu adorei. tchau Tchau